Meus amigos, boa tarde. Estou entrando aqui ao vivo outra vez mais para avisar os nossos internautas que a UBS Samuel Creme já está com funcionamento normal. Segundo informações do dono do prédio, o próprio prefeito entrou em contato e restabeleceu o pagamento do prédio e agora, como vocês acompanham aí, nós trazendo a resposta, o prédio está funcionando, a UBS é todo vapor e funcionando. O meu cinegrafista vai mostrando para vocês aí e sempre que tiver um problema, a página jurídica de notícia Iranduba sempre vai entrar em ação para levar as informações, chegando para vocês com credibilidade e cobrando sempre o poder público que vinha melhorar o seu serviço. A gente vai vendo aí que o prefeito não mediu esforços para fazer o dia das mães, a gente vê talvez até uma pré-campanha antecipada e a saúde, que é algo de suma importância, ele faz uma brincadeira dessa, uma palhaçada dessa com a população. Mas aí o giro de notícia entrou em ação uma vez mais e cobramos, e está aí a resposta, o prédio funcionando. Onde tem problema? Onde tem denúncia? O giro de notícia está lá, levando a verdade com credibilidade e responsabilidade para você de casa. Com as imagens de Saimo Gomes e a reportagem do Fernando Santos para o giro de notícia Iranduba, levando a verdade com responsabilidade e credibilidade para você de casa.